Quando você não consegue entender Sem rumo, sem saber o que fazer Sentimentos que traz ilusão Deixando triste o coração Em pedaços está teu ser E sem força para viver Sozinho não vai conseguir Não, não, não Mas Deus em tua vida pode agir É preciso abrir o coração E diante de Cristo Se quebrantar Ele estenderá Sua forte e poderosa mão E se eu viver E se eu viver E se eu viver Ele vai mudar É preciso abrir o coração E se eu viver 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 vai mudar um novo viver Jesus Cristo te dará um novo viver Jesus Cristo te dará um novo viver um novo viver uma nova vida você terá